Nesse cuidado, eu destaco quatro pontos importantes, que é a higienização, a eliminação fisiológica, que está relacionada com as fezes de urina, com o conforto e a alimentação. Nesse primeiro momento, eu quero falar de um ponto importante sobre a higienização. A higienização do couro cabeludo, que ele deve ser feito pelo menos uma vez na semana. E atentar para o couro cabeludo, nesse local, que onde nós vamos encontrar crostas, feridas, lesões, perda de cabelos, neste local. A higienização do corpo, ela tem que ser feita de duas a três vezes por dia. Isso vai depender do clima onde a pessoa mora. Muito quente, mais banho. A higienização da borca, escovar os dentes, principalmente após café da manhã, após o almoço e após o jantar ou antes de dormir. E o corte das unhas, muito importante. O corte das unhas tem que ser feito pelo menos uma vez na semana, atentando para as pessoas diabéticas. Porque ele não pode cortar o canto da unha. Uma vez cortado esse canto, pode haver uma lesão e formar uma ferida nesse local. Lembre-se sempre, as pessoas no momento do banho, eles têm vergonha de mostrar seus órgãos genitais. E nós devemos respeitar essas pessoas. Outra coisa, após banho, sempre hidrate o seu paciente ou a pessoa acamada. Porque a pele fica ressecada e pode abrir uma ferida naquele local. Então hidrate com o hidratante que você tem mesmo em casa. Quando você termina de dar o banho, verifica as prominências ósseas, como o homoplata, os cotovelos, os tornozelos, os joelhos, o bumbum, um pouco acima do bumbum. Por quê? Nesses locais, nós podemos observar sinais que estão avermelhados, que podem estar sensíveis, que podem estar lesados. E uma vez lesados, vão formar uma ferida. Essa ferida pode ter secreção, formar tepuis. Daí, pode acontecer uma infecção em todo o corpo da pessoa, do acamado. Uma infecção generalizada, a partir de uma pequena lesão. Então, uma vez você detectou esse problema, acione sua equipe de saúde o mais próximo possível da sua casa. Para dar uma olhada neste local e tomar as devidas providências de acordo com cada situação. Outra coisa muito importante, se seu acamado se encontra ainda no hospital, observe como a equipe de saúde trata do paciente. Observe, peça orientações, faça você mesmo, cuide do seu paciente, porque quando você for levá-lo para casa, você vai ter como cuidar desse paciente. Se o seu caso não for um paciente internado, procure a equipe de saúde, verifique como deve cuidar em casa, para que ele tenha um cuidado de acordo com a situação dele. Porque cuidados, um paciente ou um acamado bem cuidado, evitaremos, além das lesões, formação de ferida, ele vai evoluir bem no seu estado de saúde. Vai melhorar, ele não vai agravar. A sujeira, de modo geral, ela no ambiente, até onde a pessoa está, seja ela no corpo, seja ela nas unhas, o paciente também com a unha suja, ela vai levar a boca, ali tem bactérias. Então, vai desenvolver outros problemas, pode agravar a situação de saúde que ele se encontra agora, ou surgir novas patologias, novas doenças. Aí, associando com a que ele tem, vai ter um agravamento do caso, né? E a situação dele de saúde vai piorar. Vamos atentar para a questão do cuidador, da pessoa que vai cuidar da pessoa acamada. É necessário, importante, a pessoa higienizar as mãos, lavar as mãos com água e sabão, antes de tocar na pessoa acamada e depois. Porque isso evita ela levar para o acamado as bactérias que ela tem e dela pegar do paciente e levar para si próprio e para outros membros da família. Então, é importante lavar a gente das mãos antes e depois. Caso essa pessoa venha do trabalho, venha da rua, venha de algum local, de uma festa, é necessário ela tomar o banho primeiro para depois cuidar da pessoa. Por quê? Por a mesma razão das bactérias, fungos que estão alojados em outros locais onde essa pessoa estava, ela trazer para o acamado. Lembrando da necessidade do paciente ser sempre, paciente ou acamado, ser sempre comunicado do que você vai fazer. Algumas pessoas se irritam quando as pessoas se aproximam para dar um banho sem explicação. Então, todos nós necessitamos de explicação. Por que escovar o dente? Vou escovar o dente, eu vou dar o banho, eu vou fazer o curativo. Então, explicar os procedimentos antes de fazer. Porque é uma melhor aceitação pelas pessoas quando elas compreendem o que vão ser feitos.